Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vera Garcia e eu sou administradora do blog Deficiência Ciente e do blog Criança Especial. E hoje eu vou dar prosseguimento àquela série de vídeos sobre alfabetização. No primeiro vídeo eu explico por que eu estou fazendo esses vídeos, aí eu vou deixar o link logo abaixo, porque se eu ficar falando sobre isso vai demorar muito tempo, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. Mas, assim, resumindo esse vídeo, esses vídeos, essa série de vídeos é feita destinada aos pais de crianças, crianças do período de, na fase de alfabetização, e que essas crianças apresentam dificuldade na leitura e na escrita, tá? Então, é mais feito pra isso mesmo, pra essas crianças, tá bom? E principalmente agora nesse tempo, né, de pandemia, tudo, então eu espero que esses vídeos, eles possam ajudar vocês de alguma forma, alguma dúvida que vocês tiverem, se eu puder ajudar, vocês deixam aí, logo nos comentários abaixo, tá? E, então, e hoje, o primeiro vídeo eu falei sobre... deixa eu pegar aqui o papel... O primeiro vídeo eu falei sobre o porquê do projeto, o objetivo do projeto, né? No segundo, quer dizer, no vídeo que iniciou. Aí no vídeo número um eu comecei, o ambiente alfabetizador, quem ainda não viu, dá uma olhadinha sobre a importância de ter um lugar, nem que seja uma salinha pequena, mas ela tem que ter, assim, a escrita tem que estar presente, né? As palavras, pra criança, e adquirindo esse hábito da leitura. O vídeo dois eu falo sobre atividades com as cantigas, com as musiquinhas, como é importante, como eles gostam. Inclusive eu fiz uma sobre aquela do pato, do toquinho, né? E o vídeo três eu falo sobre as atividades com a letra do nome, tá? O nome da criança, tudo que eles vão aprendendo, tem bastante coisa lá. E o vídeo número quatro, atividades com as letras do alfabeto. Esses vídeos todos estão aqui no YouTube, e abaixo do vídeo eu deixo o link dos posts que eu tô fazendo e tô deixando lá no Criança Especial. Porque lá no blog Criança Especial tá completo, tá? Esse vídeo que eu tô gravando e mais as atividades que eu passo, tá? Aí fica mais fácil pra vocês acessarem e pegarem da própria página. E eu vou deixar os links aí, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, dá uma curtida. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? E era interessante também compartilhar. Se achar interessante, achar legal e que é bom passar pra frente, vocês compartilhem também, tá? Então, um abraço. Eu vou deixar aí vocês. Agora eu vou passar agora a explicar sobre esse vídeo. Hoje é o vídeo número cinco que eu vou gravar, tá? E hoje eu vou falar sobre a formação das palavras, tá? E eu já expliquei pra vocês, eu já falei da minha metodologia, né? Que eu não uso aquele método muito tradicional, né? E também nem aquele mais da Emília Ferreiro, aquele mais global. Mas eu faço uma mistura dos dois, do construtivismo, né? Eu faço uma mistura do construtivismo e mais o tradicional, tá? Porque eu sempre fiz isso na escola, na época que eu dava aula e sempre dava certo, tá bom? Então, esse agora vai ser o vídeo número cinco, que eu vou falar sobre a formação das palavras. Trabalhando com a cantiga e já eles vão aprendendo a formar as palavras. Só que antes de vocês assistirem o que começou agora, esse vídeo é como vocês começarem lá no número um, tá bom? Porque é tudo, por exemplo, é um atrás do outro. Vocês têm que pegar a sequência certinha. Se pegar no meio do caminho, né? Aí ele atrapalha, tá bom, gente? Então, um abraço aí. Fiquem com o vídeo. Até mais! Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade, depois do vídeo número quatro, aquela canção, o Pato, de Vinícius de Moraes, né? E aí, com certeza, vocês já colocaram o cartaz, né? Como eu tinha feito, acho que foi no vídeo número quatro, número três, né? Acho que foi o quatro mesmo, sobre o Pato. E as letrinhas do alfabeto. Lembra que eu falei pra vocês que tem que ter um ambiente alfabetizador? E as crianças têm que ter esse contato com a escrita, tá? Então, aí, nesse cartaz que vocês têm grandão, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão cantar, novamente, né? A canção Pato. Colocam o CD e fica cantando aí junto com eles e mostrando, né? Como eu tinha explicado no vídeo anterior, tá? E também tomar as letras do alfabeto também todo dia é muito importante. Eles têm que saber certinho as letras do alfabeto e a correspondência com algumas palavras. Lembra que eu indiquei pra vocês aquele livro de A a Z sobre os animais? Muito interessante também, tá? Aí, vocês podem entrar numa atividade assim, olha, trabalhando com o Pato. Então, a gente pega aqui, ó, Pato, né? Aí, a gente vai falar pra eles, falar pra criança aí, vocês, né? Seu filho, sua filha. Então, a letra, a sílaba Pato, de Pato. Vamos ver os nomes de pessoas que começam com Pá? Então, aí, eles vão falar. Aí, você deixa eles falarem, tá? Se eles não conseguirem lembrar demais, aí vocês vão preenchendo. Então, Paulo, Patrícia, Paula, se eu falar alguma coisa errada, é que tá de ponta cabeça, tá? Paloma, Pâmela, Paulina. Aí, você vai falar pra eles, ó, agora vamos fazer um círculo ao redor da palavra que começa, de todas as palavras aqui do Pá, tá? E aí, a gente pega, aqui no caso, pode colocar também, através de uma folha dessa daqui, dá pra fazer várias atividades. Paulo, quantas letras tem a palavra Paulo? Uma, duas, três, quatro, cinco, põe aqui na frente. Patrícia, todos esses nomes aqui, pode pôr a quantidade de letras que tem aqui na frente, tá? Aí, a mesma coisa com Tô, né? Aí, no caso de Tô, pessoas que tem o nome que começa com Tô, já é mais difícil, né? Eu achei Thomas, Tomé e Tony. Aí, se vocês conseguirem mais nomes, vocês podem colocar aqui na lista também, tá? E pode fazer a mesma atividade aqui também. Quantas letras tem essa palavra, essa, essa, vão fazer um círculo ao redor do Tô, tá? E aí, se vocês quiserem fazer também, por exemplo, Contar, pode ser a mesma coisa também. Aqui, Contar, apareceu mais nomes, né, olha? Né? Mais nomes de pessoas, Contar. Então, dá pra fazer várias atividades, né? Isso daí, depois que vocês vão tendo aquela atividade, vocês vão desenvolvendo mais. Bom? Bom, aí, depois dessa atividade aqui, deixa eu tirar essas coisas. Então, vamos continuar aqui, tá? É, pá, aí o que que eu fiz? Aí, eu coloquei aqui, olha. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu coloquei assim, ó. Pá mais pô. Pá, pô. Pá mais tá, pá, tá. P mais pá, pê, pá. P mais pi, pi, pi. E assim por diante também. Então, dá pra formar várias palavrinhas, pra eles verem, né? Que, quer ver? Olha, deixa eu pegar essa daqui também. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês sobre a gente fazer, quer ver? Essa atividade aqui, ó. Eu já pedi pra vocês colocarem, que é interessante, ó. Aqui eu fiz uma patinha aqui, mas não saiu, aquelas cores, eu não sou boa, não sei desenhar direito, né? Muito bem. E aí, eu coloquei, tá vendo? O P mais o A, o P mais o E, o P mais o I, o O, o U e o Â. Aí, eu coloco, ó. Pá, pê, pi, pô, pô, pão, né? Aqui, tudo com a letra de forma. Então, aí, aqui, olha aqui que eu fiz. Aí, você já coloca isso daqui pra eles verem, né? Saber como é que junta aqui a letra, né? A letra A, a letra P com a letra A, a letra E, com a I e assim por diante. E aqui, a gente vai formando as palavrinhas, ó. O P mais o P, pá, pô, né? Eu acabei de falar isso pra vocês, tá? E assim por diante. Por isso que é bom trabalhar isso daqui também, deixar isso aqui também no cartaz, aí no ambiente aí que vocês escolheram, né? Pra alfabetizar. Então, aqui já dá uma atividade bacana, né? Pra trabalhar com eles. Isso aqui, número de letras não dá, porque todas aqui têm a mesma quantidade, né? E aqui dá pra eles fazerem o desenho, né? Da pata, da pipa, da pipa, né? Aqui o poti, que depois eu vou mostrar o livrinho pra vocês, que é uma gracinha. O menino poti. E aqui também, a letra do alfabeto. Lembra que eu falei pra vocês? Que é importante também deixar, né? Deixar no caderno deles e deixar uma também no lugar aí que vocês escolheram pra alfabetizar. Tá? Pra eles saberem, ó. A letrinha cursiva também, ó. A letra de forma, né? Maiúscula e a letra cursiva maiúscula. A de forma minúscula e a cursiva minúscula, tá? Isso daqui também é muito importante ter aí. Depois dessa atividade, dá pra vocês fazerem muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Aí tem essa outra atividade aqui, ó. Que eu achei também bacana, tá vendo? Vou tirar isso daqui daqui. Deixa eu confundir. Aqui, ó. Eu acho que eu dei no vídeo número 4, tá? Mas é interessante ver novamente. Pinte o nome correto da figura. Aí eles vão pintar. Então, eles vão procurar. Onde que tá escrito aqui, ó? Pato. Pano, pagô e pato. Todos começam com pá. E agora? Pato termina com o quê? Com tô. Então, não é esse nem esse, tá? Então, é pra eles descobrirem de tanto eles verem, de tanto cantar musiquinha, de tanto visualizar e já vão gravar isso. Tá bom? Como é que escreve cada palavrinha. E é um processo, assim, devagar. Tem que respeitar bem o ritmo dele. Mas se você fizer um trabalho assim mesmo com eles, que ele já sabe todas as letras do alfabeto, das sílabas que eu falei pra vocês, né? Depois eu vou pegar uma outra que tem todas as sílabas e vou passar pra vocês no vídeo número 6. Aí eles já vão escrever as palavrinhas, com certeza. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá escrito pantera, panela e tigela. Começa com pá. Então, descarta esse aqui que começa com ti, tá? E aí pinta palavrinha. E depois que terminar toda a atividade, aí pode pintar os desenhos, tá bom? Então, aí com cavalo, com marreco, né? Com a tigela, com a galinha, com o poço, com o gelipapo, tá? Então, essa daqui é uma outra atividade. Aí eu vou deixar, eu vou colocar isso daqui tudo no blog Criança Especial, tem um post lá. Eu vou deixar o link logo abaixo e eu vou deixar essas atividades lá, tá bom? Pra vocês poderem trabalhar com a criança. Aí tem essa outra atividade aqui também que é legal de trabalhar. Ó, escreva o nome das figuras, uma sílaba em cada quadradinho, em cada quadradinho. Depois escreva a palavra. Então, panela, né? Aí ele vai colocar panela e aqui embaixo ele vai escrever, tá? Tem criança que já tá bem assim, adiantada, quer escrever letra cursiva, porque já aprendeu. Aí pode deixar também, né? Mas é interessante assim, no início, já pegar a letra de forma já, pra eles saberem depois quando você for desmembrar as palavrinhas, né? Eu dividi elas em sílabas. Aqui, pato. Então, olha lá. Coloca aqui o pato e escreve embaixo, tá? Com toda essa atividade. Vocês estão vendo que tudo isso daqui, todas as atividades que eu tô passando, tá relacionada com a canção, o pato. Tá dentro de um texto, tá? É importante trabalhar isso. Por isso que eu misturo, né? Um pouco de cada método. Depois dessa atividade, tem essa daqui também, ó. Essa daqui eu peguei tudo na internet. Aqui você pode fazer a adaptação do texto que você tá trabalhando. Aqui, ó. Tinha safa por estigela, dado por escavalo. Tinha foco aqui. Eu coloquei caneco, ó. Bola, coloquei galinha. Maçã, coloquei pipa. Gato. Eu coloquei pata e a pipa que já tem lá, tá? Aqui, eles vão ter que separar, né? Ó, colocar as letrinhas em cada quadradinho. E depois, eles vão colocar as sílabas. O sa, po, tá? A divisão. Pra depois eles irem formando as palavrinhas. Então, é muito legal também essa atividade. Essa outra aqui também. Essa outra é legal fazer quando eles tiverem, por exemplo, você tem o cartaz, né? Do pato, aí eles vão vendo, né? E já vão completando. O próprio cartaz tá na frente dele, tá? Aqui, ó. O pato pateta pintou o caneco. Aí eles vão escrevendo aqui, ó. Dentro dos quadradinhos. Que é a letrinha da canção. Tá? Aí, aqui embaixo tem a fonte, né? De onde eu peguei, de onde eu imprimi o nome do blog. E eu vou deixar aí também. Muito legal. E esse daqui que eles amam também é o caça-palavras, gente. Eles gostam muito de caça-palavras. Também tem tudo a ver com o texto que eles estão estudando, ó. A letrinha da música, ó. Né? Todas as palavras, ó. E depois, no final da atividade, eles vão pintar. Aqui também tem o nome também da fonte, que eu peguei. Que é o cantinho, deixa eu ver. Cantinho preferido da Margo Love Spot. Muito legal essa atividade também. Aí, depois tem essa, ou o caça-palavras também. Olha que joia também. Tá vendo? Tem os desenhos, né? E depois, eles vão ter que encontrar as palavras. Aí, no início, vocês vão ajudando. Então, que letra começa o pato? Que letra termina? E vão procurar, né? Pra achar. E depois, de tanto eles fazerem essas atividades, eles já vão até acostumando. Já vão, eles mesmos vão encontrando. Aí, tem a cruzadinha, né? Tá aqui, olha, também a mesma coisa. Ó, tudo relacionado aqui com o texto, né? Também do mesmo site que eu peguei. Depois que eles conseguirem colocar direitinho aqui, que vocês vão ajudando, né? Que nem eu falei, né? No início. E depois eles vão pintar, né? Que a alegria deles, pintar. Bom, aí depois dessa atividade aqui, gente. Pro vídeo não ficar tão longo, né? Aí, tem um livrinho que eu vou indicar. No finalzinho do vídeo, eu procuro indicar um livrinho. Esse aqui, ó. Menino Potinho. É uma gracinha, gente. Porque ele trabalha o livro inteiro com sílabas simples. E agora, é legal a gente trabalhar com essas sílabas. É mais fácil pra eles irem aprendendo. Então, aí é da Ana Maria Machado e Cláudios. Da Edidora Salamandra. Vocês vão encontrar na internet. Tem aí em PDF. PDF, eu imprimi, só que eu não imprimi o livrinho inteiro, né? Porque eu não vou usar o livrinho, né? Eu imprimi algumas folhas pra mostrar mesmo pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse livrinho. Aqui, ó. Lá na mata vive o menino Potinho. Tá vendo, ó? A frase inteirinha só usando sílabas simples. Então, nesse início agora de alfabetização, que eles vão aprender a formação das palavrinhas, tudo, né? É legal trabalhar dessa forma aqui. Depois, você pode trabalhar com as palavrinhas separadas. Tem uma parada também, né? Ó, o menino, o potinho, né? Mata. Dá pra separar essas sílabas aqui, pra eles analisarem quantas sílabas tem, formando o maque e o tá. Tá? Muito legal esse livrinho. Depois tem mais aqui, ó. Ele vive numa oca, lá na tábara. Olha lá, gente. Que legal. O celular disparou. Eu não sei o que aconteceu com ele. Então, olha, tem os desenhos, né? Só que o livrinho é menor, né? Aqui no caso, porque eu peguei na internet. Então, já dá pra fazer um trabalho bacana com esse livrinho aqui também, tá? Fora o texto do pato, dá pra trabalhar esse aqui também. Não tem problema nenhum trabalhar esse, trabalhar esse daqui. Porque esse daqui tá com a sílaba simples também, né? Aí, olha, aqui, potinho, é bonito, com pena de tucano no peito. Aqui entra tucano, vai entrar alguns animais também, igual na historinha do pato. E aí tem aquele outro livrinho também de AZ, né? Que eu recomendei, que fala sobre as letras do alfabeto e as iniciais. É tudo nome de animal. Também é muito legal. Aí, aqui, ó. O menino potinho vai de canoa pela mata. A canoa leva o pote. O pote leva muita banana, tá? Então, olha aí, ó. Que legal. E aqui, acho que ficou de ponta cabeça. Só que eu vou terminar esse direito aqui pra vocês verem. Vem. Aqui, ó. Que isso, ó. E o bebê, macaco, vem potinho. Aí, ele pula. Cai lá da moita e bate o pé no toco. Tá? Tá vendo? Tudo sílaba simples. Muito legal. O ti vê o tatu e a cutia. Vê o tucano e o tico-tico. Tá vendo? Aí, dá pra trabalhar com bastante animais aqui. Aí, cutia, né? Tucano, tico-tico, macaco. Tá? Dá pra fazer um outro trabalho com ele. Dá pra desenvolver outras atividades. Bom, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, é isso. Tá? Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre formação de palavras e sobre a formação de frases. Tá? Então, trabalhando tudo dentro de um texto. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço aí pra vocês. Tá bom? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem e se eu conseguir, se eu puder responder, vocês deixam aí nos comentários. Tá? E se alguém tiver aí algumas outras ideias, ajuda a gente aí também, compartilha a experiência de vocês e coloquem aí, tá? Esse vídeo aqui, na verdade, serve pro pai, pro pai, pra mãe, pro tio, tia, né? Um avô, um avó, um amigo aí da família e até mesmo pros professores, né? Que estão começando agora. Então, um abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!